Eu já não sinto mais como senti Não quero mais como queria Não vejo mais o que via Eu já não sorriu mais como sorri Se perdiu a alegria Esperança não havia Mas o infinito amor de Deus Sentido novo me deu Nova chance concedeu Profetizou sobre os ossos meus O que era morto então viveu Disse filho tu és meu Dos ossos secos me libertou Tua glória me alcançou E hoje posso ser quem sou O teu amor Mas o infinito amor de Deus Sentido novo me deu Nova chance concedeu Profetizou sobre os ossos meus Que era morto então viveu Disse filho tu és meu Dos ossos secos me libertou Tua glória me alcançou E hoje posso ser quem sou E hoje posso ser quem sou O teu amor Dos ossos secos me libertou Dos ossos secos me libertou Tua glória me libertou Tua glória me alcançou E hoje posso ser quem sou O teu amor Meu Deus Tua glória me alcançou Tua glória me alcançou Tua glória me alcançou Tua glória me alcançou